O apartamento no edifício Stargate, aqui a cozinha, geladeira, micro-ondas, pia, fogão, praticamente toda imobiliada. A lavação para o maglavar e tanque. Aqui é a sala de jantar, porta de entrada ali, onde eu entrei. Sala de visita, espaço bem gostoso, espaço para botar televisão. Aqui é a varanda, uma churrasqueira, um espaço bem agradável. Uma área aqui fora, bem espaçosa. Estou vendo a sala, indo para os quartos. Tchau. Tchau.